O reality show é cruel, bicha. Eu quero saber. É muita pressão ali pra vocês? É cruel porque, tipo, era uma primeira temporada e a gente não sabia no que ia dar. Só que a conversa que davam pra gente era, tipo, isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua vida completamente, sabe? É uma puta oportunidade, muita gente vai te ver, taranani, taranani. Os produtores do reality. Exato, o pessoal conversava com a gente. Então, tipo, é uma pressão tão grande porque tudo que você faz parece extremamente importante. Se eu acertar uma coisa, vai ser o grande negócio da minha carreira. Agora as pessoas vão prestar atenção no meu trabalho. Se eu cometer um erro, vai ser completamente humilhante. As pessoas não vão mais confiar no meu trabalho, não vão mais me contratar, etc. Então é uma pressão gigantesca. Fora que foi durante a pandemia que a gente já tava trancada em casa. E porque a gente tava durante a pandemia, a gente teve que ficar trancada mais uma semana. Sozinha, no quarto, sem celular. Sem conversar com absolutamente ninguém. Uma pressão psicológica muito foda, né? Muita gente só podia, tipo, a única pessoa que a gente via era um produtor que levava comida pra gente lá no quarto de hotel. Ficaram dentro do... Ai, cativeiro! Cativeiro! Não é isso, o bicho é estrada pela HBO. Se fosse pra entrar no Big Brother e ganhar um milhão e meio, até a gente ficaria, né? Nem sei, Bi. Não, Bi. Não sei, é tipo... Ai, já passou por essa. Passa de novo, sim. É porque a dinâmica de reality que eu gosto, tanto no Queen Stars quanto no Corrida, é que porque eu sou do teatro, eu tenho noção que tem câmera à minha volta. Eu sei que tem gente me assistindo, eu sei que edição existe. Depois de tantos anos assistindo o RuPaul, então existe um certo controle do que você tá fazendo, sabe? Você vira um personagem ali desde o primeiro momento. Sim, e não é nem tipo um personagem, uma coisa que eu não sou. Mas é tipo assim, segunda apresentação, só eu fui criticada. Minhas duas amigas estão felizes e a gente tá indo pra encontrar as meninas. Eu pensei, eu quero chorar. Eu vou andar mais rápido e chegar antes delas, pra elas não ter tempo de falar. E já começaram o meu choro e a tensão ir pra cima de mim. E funcionou. Ah, ela já manipulava. Olha, gente. Ela já pegou aí, pá, rata de bueiro de Nova York. Afinal de contas, você já comentava reality, né? Sim, então tipo, e não é tipo fingir alguma coisa. Eu tava sentindo aquilo, eu tava triste, só que eu falei, eu quero que todo mundo saiba que eu tô triste, então eu vou entrar primeiro. Eu quero que todo mundo veja que eu estou triste. É esse momento. Tá certo, vou pegar minha cena, né? Vou pegar meu momento drama. Exato, eu fazia muito isso no Corrida também. Tipo, tava chorando, tava triste, assim, mas a piada era tipo, eu tô muito feia, sabe? É isso, já vou aproveitar. Eu falei, dá pra criar um momento aqui. Usava os artifícios de ator. Atriz, né? Pra poder tá fazendo babado. E o BBB não dá pra manipular, é isso que me dá medo, sabe? E eu não gosto de gente também. São pessoas meio bicho do mato. E não gosto de hétero. Nossa, difícil. Ai, Jesus. Nossa, como eu não gosto de hétero? Ai, bem que tem héteros e héteros, né? O pessoal hétero do teatro, eu consigo me comunicar bem. Agora os héteros que vão no BBB, bicha, nossa, você fala assim, sabe bissexual? Eles, não, o que é isso? Sabe, é um pessoal tão distante da comunidade. Tão pra lá que eu fico tipo, como que você chegou até aqui na vida? Você toma banho sozinha, sabe? Você precisa de ajuda. Então você não acompanha a Big Brother. Ah, eu acompanhava quando eu tinha ali, né? Ah, eu acompanhava quando eu tinha ali, né?